Já me brindou Esta flama morta cura É verdade, ainda te discorda Mas talvez é te amou É um dor que te cura É que por si, quem te lora todo dia É que tua, quem que crie a minha mão Já está bom de chorar, sofrer Já está bom de sofrer, chorar Se passei, quem que crie a minha mão É um que crie ouvi É um que crie sabi De amor, de amor É um que crie ouvi É um que crie sabi De amor De amor De amor Apenas um alguém É um que crie ouvi 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 Obrigado.